Eu amo uma linda morena Domingo à noite, quando a gente se reconheceu E foi no primeiro beijo, em que o meu corpo temeu Batom cheiroso e cabelos compridos, foi o que me deixou mais iludido Seus olhos castanhos, brilham demais quando você está junto comigo Batom cheiroso e cabelos compridos, foi o que me deixou mais iludido Seus olhos castanhos, brilham demais quando você está junto comigo Tudo começou com um beijo, um simples beijo de amor Naquela tarde tão linda, que eu fui provar o sabor Foi no domingo à noite, quando a gente se reconheceu E foi no primeiro beijo, em que o meu corpo temeu Batom cheiroso e cabelos compridos, foi o que me deixou mais iludido Seus olhos castanhos, brilham demais quando você está junto comigo Batom cheiroso e cabelos compridos, foi o que me deixou mais iludido Seus olhos castanhos, brilham demais quando você está junto comigo Batom cheiroso e cabelos compridos, foi o que me deixou mais iludido Legenda Adriana Zanotto